Olá, eu sou a Carla Benevides e nessa edição do programa Argumento nós vamos falar sobre um projeto de resolução que cria o diploma Empresa Ideal. Essa proposta é de autoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, e foi elaborada após a realização de uma pesquisa do Data Senado sobre jornada de trabalho e qualidade de vida. E é com a senadora que a gente conversa a partir de agora. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Carla, pelo convite para poder colaborar com essas informações acerca da produtividade no trabalho e da qualidade de vida, questões absolutamente atreladas. Senadora, a gente tem hoje no Brasil um índice de 30% da população que trabalha que tem síndrome de burnout. Essa pesquisa fala exatamente sobre qualidade de vida, jornada de trabalho, de que forma ela pode melhorar a saúde mental das pessoas que estão no mercado de trabalho. Carla, há muito tempo, desde que nós nos conhecemos por gente, a gente tem essa mesma forma de trabalhar cinco vezes por semana, o sábado e o domingo, mas com o avanço da tecnologia, inclusive, que permite um trabalho remoto, nós podemos mudar essa lógica. É uma questão também de conscientização. O que importa é o homem e a questão econômica, lógico que não pode ficar de fora. O que nós estamos propondo e analisando é a possibilidade de diminuição do trabalho presencial. Há algumas campanhas de trabalho de quatro dias apenas, não é exatamente isso. Nós estamos tratando aqui do ser humano e de uma possibilidade de ter, inclusive, um trabalho híbrido para que as famílias estejam mais unidas, para que as pessoas tenham condições de ter mais um dia de atividade física e isso tudo vai proporcionar a diminuição desses índices de burnout que são cada vez mais impressionantes. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas. A jornada de trabalho presencial também tem aquele período que a pessoa está se locomovendo para o ambiente de trabalho. Muitas delas chegam a pegar, no mínimo, duas horas de trânsito. Na pesquisa aqui, 24% diz que demora mais de três horas para se deslocar do trabalho, para ficar de casa para o trabalho. Então, isso também colabora com o burnout. Então, é importante que a gente consiga ver de uma forma holística toda essa situação e a ideia é que não diminuam a produtividade da empresa e a proposta é para agraciar empresas públicas e privadas que trabalhem nessa esteira, na esteira da qualidade de vida do trabalhador, sem diminuir, obviamente, o salário, mas também sem diminuir a produtividade. Acredito que se mantivermos a produtividade, já é um grande ganho nessa diminuição do trabalho presencial, que tem também reflexos positivos em outros aspectos, como é o caso de meio ambiente, tudo que a gente ainda vai tocar aqui no nosso bate-papo. Senadora, o seu projeto, então, projeto de resolução, ele prevê a criação desse diploma empresa ideal. Além da redução da jornada de trabalho, quais seriam os outros critérios para essa empresa conseguir esse diploma? Olha, baseada na pesquisa do Data Senado, nós desenvolvemos esse projeto de resolução e trouxemos aqui o que seria, para nós, uma empresa ideal para se trabalhar. Então, nós elencamos esses critérios que acredito que vai trazer muitas surpresas, porque a gente nem imagina que já estão trabalhando em cima disso. Tem empresas participando de projetos piloto. Acredito que a gente vai se surpreender quando começarmos a pesquisar quem está tendo resultados. Bom, um deles, o respeito às normas de proteção do mercado de trabalho da mulher e da maternidade. Esse trabalho híbrido também pode ajudar no retorno, na retomada da mulher após um período de licença maternidade. Outro critério, promoção de igualdade de gênero no ambiente laboral, o combate à discriminação no ambiente laboral, a implementação de medidas que reduzam a ocorrência de acidentes de trabalho, você está menos exposto, né? O estímulo ao teletrabalho, a redução da jornada semanal de trabalho com a manutenção dos salários, o estímulo à capacitação e atualização quanto aos recursos tecnológicos para que a pessoa tenha condições de melhorar o desempenho profissional, ela pode nesse dia fazer um curso, né? A implementação de programas que reduzem o nível de estresse e melhorem a saúde física e mental dos trabalhadores e implementação de uma política de remuneração justa, baseada na produção da pessoa. Por que não? Hoje nós temos muita gente ali que está ocupada e não produzindo nada, batendo ponto, né? E o que não está sendo avaliado, ela bate o ponto. Mas o que não se avalia é a produtividade dessa pessoa. E os estudos mostraram que sim, é possível aumentar a produtividade nessa harmonia do capital com o trabalho e sem perder absolutamente nada. Senadora, a gente tem aqui um número que aponta o seguinte, 73%, o número da pesquisa do Data Senado, 73% dos entrevistados, acredita que o governo deveria oferecer incentivos às empresas que adotassem a semana de trabalho de quatro dias. A senhora acha que esse é um caminho? Olha, incentivar o que nós estamos fazendo aqui, né? O poder público incentivando e também pesquisando, porque nós podemos ter uma mudança de comportamento muito significativa e foi a própria pandemia que nos provou isso. Quando nós imaginaríamos que pudéssemos trabalhar de forma híbrida aqui mesmo no Senado e mesmo depois da pandemia, nós continuamos com essa forma de trabalhar e produzindo da mesma forma. Na pandemia, o Senado Federal produziu muito, Carla, muito. E agora nós continuamos, pelo menos uma vez por mês, nós temos a possibilidade da semana híbrida. E o que contribui também para que a gente economize com passagens aéreas, por exemplo. Nós precisamos estar nos nossos estados, isso facilita. Aí nós trabalhamos até dobrado, porque você fica, ao mesmo tempo que você está acompanhando uma votação, ao mesmo tempo que você está ciente de que tal hora vai ser aberta uma discussão, a gente ainda está trabalhando no próprio estado. Então, é uma economia, inclusive, para a mobilidade urbana, por exemplo. Então, é nosso dever estimular isso, não exatamente como está aqui, porque muita gente só pensa em trabalhar um dia a menos. Não, é o trabalho híbrido, encontrarmos as diversas formas que possam existir de acordo com o ramo da empresa, no que é possível e qual é o trabalhador que pode ficar de forma remota. E a questão da carga horária, Senadora? A senhora acha que, às vezes, pode até não diminuir os quatro dias, ou que se diminua, mas também essa jornada, essa carga horária poderia ser maior ou menor. A carga horária diária do trabalhador, isso também é foco de estudo, de projetos? É foco de estudo. Para algumas empresas, por exemplo, lojas que vendem fisicamente, o vendedor, muitas vezes, precisa estar ali. Não sei se a gente vai conseguir ainda, dá para você fazer um autoatendimento? Hoje já existem esses mercados em condomínios com autoatendimento, mas outros ramos não têm essa condição. Mas, sim, vai depender de cada ramo de negócio, mas testar, fazer essa pesquisa é importante, sim, para todos nós. E eu acredito até que, num dia de trabalho híbrido, por exemplo, você consiga trabalhar cuidando dos seus filhos ao mesmo tempo e você está produzindo da mesma forma. O que não podemos perder é a produtividade, porque a economia exige de nós que nós estejamos aí produzindo e contribuindo. A empresa tem uma função social muito grande. Então, e outra, o mercado exige, mas é encontrar uma forma da gente conseguir atrelar tudo isso ao bem-estar do ser humano. Mas a senhora acha que o mercado está aberto para essas mudanças? Já existe essa conscientização que a pessoa que está naquela empresa também precisa ter qualidade de vida, ela precisa ter saúde mental? A senhora acha que isso está aberto, as pessoas estão abertas a isso? Olha, isso já tem estudos em outros países, a União Europeia está estudando. Aqui no Brasil, geralmente, nós estamos um pouco atrasados sempre. Mas tudo que é bom, a gente deve copiar. Qual é o problema? Copiar, melhorar e adaptar para a nossa realidade aqui. E eu até me surpreendi lendo sobre o assunto, porque eu confesso que eu não estava familiarizada com isso. Ouvi dizer que fora do país, muita gente já está testando, mas depois que eu fui ler sobre o Brasil, muitas empresas já estão trabalhando conjuntamente em projetos pilotos para a gente conseguir chegar nesse ponto. É uma mudança de consciência. Por quê? Porque se a produtividade vai ser mantida, qual o problema? O que importa é a produtividade atrelada a um colaborador mais feliz, mais saudável, mais calmo. Ele consegue ser mais criativo, ele consegue focar mais naqueles dias que ele está presencial. Então, ele se distrai menos. Então, assim, eu acredito que começar a conversar sobre o tema ajuda. E as surpresas foram, assim, não imaginava que tantas empresas brasileiras já estavam envolvidas. Empresas de TI, por exemplo, que há pessoas que empregam brasileiros nos Estados Unidos, por exemplo. E a pessoa trabalha remotamente daqui. Eu posso trazer para a minha empresa que está no interior do país um profissional que está já, vamos supor, num centro como São Paulo, por exemplo, onde as oportunidades são muitas. Às vezes, eu não consigo levar inovações para o interior. E tendo um colaborador de fora, ele me ajuda a trazer as mudanças necessárias para essa região, enfim. Então, é algo que nos traz muita esperança. Senadora, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigada, Carla. Disponha sempre. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br.tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Legenda Adriana Zanotto